Vai acumular fenolalina e isso vai fazer lesão cerebral e vai cair a inteligência dessa pessoa. Então, para que eu estou correndo esses riscos todos? Só para fazer o meu café e ficar um pouquinho mais doce? Então, é outro problema. Então, tem pessoas que têm chateca, cefaleias intensas, distúrbios de oculares e etc. E estão indo no médico e não sabem que é por causa do adoçante artificial. Ele estimula a sua vontade de atacar a geladeira à noite. Depois que eu comecei a usar, eu só ataco a geladeira à noite. É porque ele mexe no cérebro e você fica com a vontade de comer carboidrato. Doutor Lair, já que falamos um pouco de diabetes, açúcar no sangue, eu queria saber a sua opinião sobre adoçantes artificiais. Na maioria, é pior do que açúcar. Se eu pudesse fazer uma resposta curta e grossa. Na maioria, vamos pegar dos dois mais famosos, tá bom? Que é o Aspartame e a Supralose. São os dois que mais vendem no mundo. Eu diria que os dois juntos é capaz de fazer 85%, 90% do mercado. Tem mais de 6 mil produtos adoçados com o Aspartame nas prateleiras do supermercado. Para você ter uma ideia. O Aspartame, ele é constituído de três coisas. Um estermetil, 10%, um aspartato, 40% e uma feniolanina, 50%. O estermetil, se você esquentar ele no forno ou na frigideira, ele vai virar metanal. Metanal, você conhece, é o formaldeído, que é 45% que recebe o nome do formol. Você pega um cadáver, não quer que ele estraga, você põe ele no formol. Ele é veneno, tá? Então, o que é um conservante, mas veneno. Então, 10% daquele Aspartame que você colocou no seu café, vai virar, eventualmente, quando passa pelo fígado, vai virar metanal, que vai virar formol. Você é o primeiro. O segundo, que é 40%, é o Aspartato, que é um aminoácido que é neurotóxico. Se você tem um excesso de Aspartato no cérebro, o Aspartato é uma citotoxina. Ele estimula o cérebro, ele faz você ficar mais nervoso, você faz você ficar inquieto. E os outros 50% é feniolamina, que é um aminoácido que tem que ser transformado em tirosina, a não ser que você tenha um polimorfismo genético chamado fenilcetonúria, que é identificado com o teste do pezinho, na maternidade que tem o teste do pezinho. Não é toda maternidade brasileira que tem o teste do pezinho. Então, eu posso estar dando Aspartame para um indivíduo que tem a fenilcetonúria. Essa pessoa não pode ingerir feniolamina, porque ela não vai ser capaz de transformar a feniolamina em tirosina. Vai acumular feniolamina e isso vai fazer lesão cerebral e vai cair a inteligência dessa pessoa. Então, para que eu estou correndo esses riscos todos? Só para fazer o meu café e ficar um pouquinho mais doce? Esse é o Aspartame, que foi durante muitos anos o mais vendido. Tem vários nomes aí, eu não vou entrar em nomes comerciais. O outro que eu discuti com você é a sucralose, que é uma combinação de galactose com frutose, que não existe na natureza. Então, eles não poderiam ter feito uma adoçante artificial sem fazer um estudo a longo prazo, porque isso aí é um remédio. Se isso não existe na natureza, não pode ser dado sem estudo. E não existe nenhum estudo a longo prazo. Eles dizem assim, ah, mas ele absorve quase nada. É, mas ele tem três átomos de cloro, que também é tóxico. Então, é outro problema. Então, tem pessoas que têm chá queica, cefaleias intensas, distúrbios de oculares e etc. e estão indo no médico e não sabem que é por causa do adoçante artificial. Então, eu recomendo você parar o seu adoçante artificial, seja lá qual for, por 15 dias. Vamos ver o que acontece? Se aquela dor de cabeça sua sumir, é por causa da ilícita. Então, no frigir dos ovos, eu diria para você que a chuca faz menos mal do que a adoçante artificial. E muitos adoçantes artificiais engordam. Ah, não tem caloria. Não quer dizer nada, não tem caloria. Ele estimula a sua vontade de atacar a geladeira à noite. Ah, depois que eu comecei a usar, eu só ataco a geladeira à noite. É porque ele mexe no cérebro e você fica com a vontade de comer carboidrato. E não quer dizer nada, não tem caloria. Legenda Adriana Zanotto